Música Valeu, Sertulli E olha só agora, aproximação por conta do reset É muito Dancerão causando em cima do Letta incendiado também O Skyboard pode ser eliminado e foi Ainda tá sobrevivendo O Olé é incrível Consegue sequer posicionar uma estrela de velocidade de movimento O Láctea que vai levando um pouco de dano, bomba de fósforo Agora o Gazette tá complicado Usou o Standart, mas não tinha o ataque do Dragão Na verdade ele tinha Ele errou o campo Ele errou E o Láctea consegue a eliminação E a Pain vira o placar agora O Dragão está vivo e vai sendo feito pelas 50 Nossa, o Olé tomou muito dano, tem que tomar cuidado Pode acabar morrendo Exaustão pra cima do Shadow Tem um escudo negro Pula o Sertulli Ótima ligação das termas do Mitty O teammate do Shadow pegou somente o Leco Mas vai parando toda investida O Dragão é feito pelo Mitty O Shadow vai morrer pro Láctea Exaustão com o ultimate da Morgana Que recua O Lex vai atrás O Mitty vai acabar morrendo Ele ganha Nossa, se a 5ª na final Pegou muito bem O Shadow vai trocando com o Láctea Ótima barreira O Láctea, desculpa O Shadow não esperava por essa E fica com a kill para o Láctea 8x5 pra Pain Olha, o Mitty foi pego Vai chegar o Reset É por isso que ele tá morrendo muito Ele tá tendo que fazer todo o combo Ultimate da Oriana pegou só no Olé E o ult do Skybat também E o Olé deu um abraço em todo mundo E acabou morrendo Passa o furacão Ótimo flash do Leco Pra sair do knock-up O Kami vai usar o combo Mas foi obrigado a usar o flash Sertura vai sair no foco A centena final passa Chega pelo lado do Láctea Tá exaustado Consegue uma kill Vai, acaba pegando um double kill Será que ele vai pra cima? Não Preferiu por jogar um pouco mais safe Agora foi O Mitty Nossa, explodiu em todo mundo Double kill pro Láctea Vai continuar perseguindo Acertou O Reset vai ser pego Tomou lentidão Rex Drinker ativada Desculpa, não é Rex Drinker não Acabou saindo com o seu próprio escudo O Shadow vai sendo perseguido Míssel atrás de Míssel Pro parte do Láctea Tem lentidão Nossa, ele parou pra fazer golem Ele pode acabar morrendo O Raphs vai ser pego pelo Leco Vai ser neutralizado O Kami chega Fica com a kill Não ficou pro Láctea E o Shadow sai vivo Meu Deus Então o Kami vai aproveitando Vai pegar o Mitty Tem ultimate O Kami Prefere por não utilizar Guarda um pouco O Dragão nasce o boco O Reset já puxa o agro do Dragão Puxa o Dragão pra fora do seu berço Skybat já chegando Sertura Invisível É pra cima dele A parede Skybat já sendo foco O Leco tá meio sozinho Mas vai conseguindo matar o Skybat O Reset entrou Com pouca vida O Dragão ficou Para o time Da PEN O Láctea pegou Sentei na final Pegando todo mundo Mas não dá muito dano É um double kill pro Láctea Três kills pro time da PEN O Raphs também vai morrer O Láctea vai pegar mais uma kill Não Fica para o Kami Só o Raphs vivo Double kill pro Láctea Double kill pro Kami Triple kill pro Raphs Esse Dragão E a PEN Agora sim consegue uma boa vantagem E olha o time da PEN Pra cima O Shadow O Vite acaba morrendo Mais um hit do Sertura Pra pegar a kill em cima do Shadow Acaba Nossa Bom escudo Tá com pouquíssima vida Desvia do Míssel O Láctea vai pro Dive E consegue um ataque básico Double kill A PEN vai destruir A primeira torre do Inibidor no meio Tá caindo ali Tudo O time das Fifty Haters dando um recalto Boco O jogo vai ficando com cara de PEN Exato O jogo desandou assim Em questão de 4 minutos E olha só o Raphs agora Nossa senhora É totalmente burstado O Reset agora vai ser focado Leva a lentidão do Zillian Pode ser eliminado também O Láctea ativa seu escudo Nossa Ficou na frente Mas não conseguiu ainda ajudar seu companheiro Morrendo no vermelho E é um triple kill Para o Láctea É um Penta Não oficial É verdade É um Penta não oficial pro Láctea Aí então Olha o Reset vai acabar morrendo Mais um ataque O Láctea fica com a kill Teve ali a assistência do Olé O Shadow Deu um bom flash Difícil Nossa O Leco foi Tá macho No meio de todo mundo Meu Deus do céu Deu muito dano Foi lutado pelo Olé Ultimate da Oriana Não foi bom Mas mesmo assim O Láctea continua perseguindo Sky Bart vai acabar morrendo Mais um ataque básico Para o Láctea Mas ele consegue Tomoko Vai chegando E sim Conseguiu um double kill Para ele O Láctea vai teleportar E o terceiro Surrender de hoje Terceiro Surrender Por parte da Festivator A passiva acabou E olha o Reset O Kame foi pego Usou um ótimo Purificar e um flash E o Reset vai acabar morrendo O Purificar tá dando certo Sertulio vai atrás Level 4 ainda Mas de double buff Ótimo flash do Shadow Lentidão O flash Mas que escudo incrível O Sertulio Ficou com medo De perder ali O double buff E usou o flash Para sair É vamos ser sinceros É sempre interessante Ficar com o double buff Por isso que acaba Às vezes recuando E joga mais seguro O jogador Sertulio tá indo para cima Consegue a eliminação Com espinhos Do vazio Sensacional Uma jogada O Sertulio Olha só Foi pra cima agora O OLE vai levando Um dano interessante Mas vinte muito mais Sendir tá ticando Talvez ele morra Teleporte por parte Do leco Vai chegar aqui Vai ajudar seu time Mas o Kzete consegue A eliminação Tenta ainda sobreviver Enquanto isso O Sertulio chegou Invisível por trás O Kzete agora vai ser focado Double kill Resetou o salto Foi pra cima do Shadow Dando agora do Kame Com o Ritual Arcano Labareda Solar Consegue atordoar Triple kill Para o Sertulio Ele tem o reset Do salto Ele evoluiu as asas Tá chegando o Sky Bart Sertulio vai fechar Pra parede Não tinha flash É neutralizado Não tinha mana Também pro salto Agora Sky Bart Tem a puros Leva dois atordoares Consecutivos Vai ter o flash Ofensivo do Leco Garante eliminação Sete a três Pra PEN Só o Leco vai perder na troca Tem muitos miros Sky Bart tá tankando Uma onda inteira de miros E isso tá ajudando muito o Leco Mais um ataque do Leco O Leco não tem flash Eu vou voltar daqui a pouco Mas ele vai ter velocidade De movimento Sky Bart vai tentando Ir pra torre E no escudo O Leco fica com a kill Shadow vai ser duplamente Atordo Nossa O flash saiu atrás Mais um pouco de dano Reset chega Nossa O Kame Meu Pai amado Que habilidade Olha o Raphs Trocando com o Láctea Vai acabar morrendo Teve o curar utilizado Flash pela parede E kill pro Láctea Agora chega o Reset Exatamente Láctea usa a barreira Tenta ganhar tempo Nossa Ele vai sobreviver Tichinha Reset Como assim Reset Ele ficou Ele achou que não tinha mais ninguém E acabou sendo eliminado Pelo Kame E a Pain não tá nem aí O Surtulio vai pra cima Vai receber todo o combo Nossa O Shadow foi atordoado Vai recebendo muito dano do Kame Acaba morrendo O Láctea vai trocar com o Raphs Nossa Os dois se empurraram ali Tapa com tapa O Raphs vai ser obrigado Não deu tempo nem de pular O Leco fica com a kill Sky Bart vai pular no Láctea Mas acaba morrendo pro Kame Mith vai sendo perseguido pelo Surtulio Toma lentidão Que bolha incrível do Mith Mas vai acabar morrendo Tem um incendiar Ticando Quem fica com a kill é o Kame Quinta kill dele Três stacks O Olé não morre Tem muitos milhos ali Ele recebe o escudo Sai vivo Está acabado Primeira torre do Nexus Vai caindo a segunda Vão tentar pra cima Do Shadow Nossa senhora O dano que o Shadow vai levando É eliminado Não Sobreviveu O Denaro ajudou Láctea tenta fazer alguma coisa Surtulio pulou Flechou pra sair do dano Da fonte E agora o time da Pain 24 a 6 Fecha a série 2 a 0 E consegue mais três pontos Olha Então líder Junto com a INTZ por hora Duas séries E duas partidas